Uma doença silenciosa que afeta cerca de um milhão de brasileiros e é responsável por 4.500 mortes por ano no país. Ela foi descoberta graças ao sanitarista Carlos Chagas. Numa missão em Minas Gerais, há mais de um século, ele investigou a morte de centenas de pessoas por uma doença desconhecida. Na autópsia de um dos corpos, percebeu alterações no coração. Nessa mesma região, ele conheceu um inseto curioso, o barbeiro, que picava o rosto das pessoas e chupava o sangue. Na análise do bicho, descobriu ali um micro-organismo que chamou de tripanossoma cruzi. Esse mesmo micro-organismo foi encontrado depois no corpo de pequenos animais e também em pessoas com os mesmos sintomas daquela doença misteriosa. Foi então que Carlos Chagas ligou os pontos e descobriu a doença que leva o nome dele. Além da picada do barbeiro, a doença pode ser transmitida por transfusão de sangue, transplante de órgãos ou ingestão de alimentos contaminados. No começo, não há sintomas ou apenas febre, dores de cabeça e tonturas. Já na fase crônica, a pessoa sofre de problemas cardíacos ou digestivos graves que podem levar à morte. É difícil detectar a doença no início e o tratamento com medicações não é eficaz quando ela já está em estágio avançado. O mal de Chagas está na lista de doenças negligenciadas da Organização Mundial da Saúde por não receber investimento e atenção suficientes por parte da comunidade médica. Por que isso acontece? Porque normalmente atinge uma população mais pobre. Ela não tem o recurso para comprar os medicamentos. Então, isso acaba gerando um certo desinteresse da indústria farmacêutica porque sabe que os lucros possíveis com essa doença não vão ser tão grandes. Ivanilda foi picada pelo barbeiro quando era criança. Só aos 20 anos recebeu o diagnóstico e começou o tratamento. Mas os problemas no coração se agravaram tanto que foi preciso fazer um transplante. Fiquei nove meses na fila esperando. Foram nove meses, sim, praticamente morta. Se não chegasse um coração logo, que eu não ia aguentar. De coração novo, Ivanilda comemora todos os dias. Mas fica sempre atenta para evitar uma piora, já que a doença continua em seu sangue. Sentiu qualquer coisa, você tem que correr para o hospital, para a emergência. Então a luta continua? A luta continua.